E nesse vídeo, irei mostrar o passo a passo completo de como conectar e configurar o smartwatch Halo Watch R8 com o seu iPhone. É o tutorial mais completo e sem enrolação que você vai encontrar. E pra você que tem smartphone Android, eu já postei também o tutorial de como conectar. Irei deixar o link aí na descrição e também deixei aí na descrição o link do review completo aqui desse smartwatch. Onde eu abordo tudo que você precisa saber sobre as suas funções, duração de bateria, se vale a pena comprar e tudo mais. Então é um vídeo bem completo e que também vale a pena conferir pra saber tudo que o seu smartwatch pode oferecer. Pra quem quiser comprar ele também, os links confiáveis de compra estão na descrição aqui desse vídeo. Mas enfim, sem mais enrolações, por aí para a configuração e conexão. E beleza, assim que o seu smartwatch chegar, recomendo que você dê uma carga completa nele. Feito isso, ligando ele pela primeira vez, você vai cair aqui nessa tela, onde você tem um QR Code para baixar o app de conexão. Você pode pegar o seu smartphone e ler aqui esse QR Code. Esse QR Code também está presente no manual aí do smartwatch. Ou você pode simplesmente entrar na App Store e buscar pelo nome Halo Watch. Aí você faz aí a instalação do aplicativo. E antes de abrir o aplicativo, recomendo que você venha até aqui e ative aí o Bluetooth do seu smartphone. Feito isso, agora sim vamos abrir o aplicativo. Entrando nele pela primeira vez, você tem que conceder todas as permissões aí para o aplicativo. É muito importante que você faça tudo isso. Então você vem até aqui e aperta em permitir durante o uso do app. Aqui você aperta em OK. Aqui você seleciona essa caixinha e aperta em aceita. Aqui você vai selecionar Europa América. E aqui você tem que criar uma conta. Para isso, você tem que vir até aqui em registrar. Ou se você já tiver uma conta, basta fazer aí o seu login. No meu caso, irei vir até aqui em registrar. Como padrão, ele coloca aqui número de telefone. Mas eu prefiro e recomendo que vocês venham até aqui em e-mail, registration. Aperta aqui em cima. E agora sim, você coloca aqui o seu e-mail. Aperta aqui para obter o código de verificação. Irá chegar um código no seu e-mail. E aí você coloca esse código aqui. Aqui você vai colocar uma senha. Repetir essa senha. E apertar aí em register. Então irei fazer aqui o meu login e já volto. Beleza, acabei de fazer o meu login. E quando você fizer o seu, o aplicativo vai te pedir para você colocar um nome. O seu gênero. Informações como sua altura, peso e coisas assim. Então basta você preencher. Feito isso, ele vai te dar aqui esta notificação do Apple Health. Você aperta aqui em aceito. Vem até aqui em ativar tudo. E permitir. Beleza, nessa primeira aba. Após conectado. É onde você vai ter todos os dados ligados à sua saúde e atividades físicas. A segunda aba. É por onde você pode começar uma nova atividade. Atividade essa vinculada, obviamente, ao seu smartwatch. Aqui em eu é onde você tem os dados ligados à sua conta. Mas a parte importante é o menu chamado de dispositivo. Você vai vir até aqui e apertar em adicionar dispositivo. Já encontrou aqui Halo Watch R8. Você aperta aqui em cima. Vai dar essa notificação aqui no seu smartwatch. Você confirma. E confirma aqui no seu smartphone também. Aperta aqui em permitir. Aqui em iniciar o setup. Você vai arrastar para o lado. Aqui você aperta em configuração. Eu gosto de vir até aqui em localização e colocar para permitir sempre. Assim você não vai ter nenhum problema. Vamos voltar novamente lá para o app. Arrasta aqui para o lado. Aperta aqui em entendi. Próximo. E executar. Ele vai começar a verificar se tem atualizações. Provavelmente o seu vai ter uma atualização de software disponível. E aí você vai verificar se o seu smartwatch tem mais de 50% de bateria. Recomendo que a carga esteja cheia. E aí você faz essa atualização. Ou depois você pode vir até aqui embaixo. Em atualização do Farmer. E aí sim fazer esta atualização. Durante o processo de atualização. Você tem que manter o seu smartwatch bem próximo ao seu smartphone. E recomendo que você não mexa nele. Beleza. Feito isso. Temos várias configurações para fazer aqui no aplicativo. E é importante que você confira aqui no smartwatch. Se ele já está configurado e conectado também para fazer chamadas. Para conferir você entra aí no menu. Vem até aqui em menu de chamadas. Mostrador. Coloca um número qualquer. E faz aí a ligação. Vejam só que no meu caso já estou aí conectado. E ele já está fazendo as chamadas normalmente. O seu também tem que estar aí desta forma. Se não estiver. Você pode entrar aí nas definições do Bluetooth do seu smartphone. Ajustes aí de Bluetooth. E ver se esta opção aqui está ou não conectada. Se não tiver. Você procura aí por este nome aqui em dispositivos disponíveis. E faz a conexão. Mas beleza. Voltando aqui para o app. Primeiro temos aqui as configurações de tela. Que nada mais é. Por onde você baixa novas watch faces. Caso você goste de alguma watch face. Basta apertar aqui em sincronizar. E ela já será instalada aí no seu smartwatch. E para quem quiser criar a própria watch face. Basta vir até aqui em discagem personalizada. Aperta aqui novamente. Você vem aqui em fundo. Pode colocar alguma dessas fotos. Ou vir até aqui em fundo personalizado. Aí você escolhe aí a foto da sua galeria que você preferir. Depois disso. Você pode colocar aqui o estilo do horário. Colocando aqui um horário digital. O analógico. E aqui você pode colocar informações. Como passos. Calorias. Frequência cardíaca. E distância. Aí basta apertar aqui em guardar. E a watch face já será instalada também aí no seu smartwatch. Voltando aqui. Temos aqui em mensagem. Você habilita de quais apps você quer ser notificado aí no seu smartwatch. Como padrão vem tudo ativado. E você também pode ativar aqui outros apps. Assim qualquer notificação que chegar no seu smartphone. Também chegará no seu smartwatch. Temos aqui a opção de chamada recebida. Recomendo que você deixe aí ligado. Temos aqui o anti-perda para localizar o seu smartwatch. Recomendo que você deixe ativado. Temos aqui a opção do modo não perturbe. Para não receber notificações durante determinado período. Você pode ativar aqui caso queira. Temos aqui o despertador. Que você pode adicionar diretamente pelo smartwatch. Lembrete de movimento. Então aqui eu lembrei que é sedentário. Para você não ficar o dia todo sentado. Sem fazer nada. Você pode ativar aqui. Aí a cada duas horas. Ou a cada período aí que você definir. O smartwatch vai ficar te notificando. Para você fazer ali alguma coisinha. Unidade de medida. Você deixa aí no padrão. Formato da data. Coloque este aqui. Dia, mês e ano. Que é o que usamos. Vibração. Vibração. Você pode colocar aqui. De uma a três vezes. Eu deixo apenas uma. Temos aqui ainda o brilho. Que é o tempo que demora para a tela apagar. Como padrão vem aqui cinco segundos. Mas você pode colocar o tempo que quiser. Temos a opção para levantar o pulso. E a tela do relógio acender automaticamente. Temos aqui o controle do ciclo menstrual. Aí para você que é mulher. Basta configurar aqui tudo direitinho. Temos aqui a opção da câmera. Então você consegue controlar a câmera do seu smartphone. Pelo seu smartwatch. Basta apertar aqui em ok. E pronto. Você aperta aqui. E dispara uma foto aí no seu smartphone. Funciona muito bem. Depois temos a atualização aí do Farmer. Opção para adicionar contatos diretamente no seu smartwatch. Basta apertar aqui em mais. Você aperta aqui em ok. E aí você seleciona os contatos que quiser. Temos aqui o stock market. Então você pode adicionar aqui alguma ação. Do mercado financeiro. Para acompanhar diretamente pelo seu smartwatch. Por exemplo. Eu adicionei aqui a ação do Banco do Brasil. E você pode colocar qualquer ação aí. De qualquer mercado mundial. E também temos aqui o World Clock. Para você ver aí o horário de outros locais do mundo. E voltando. Vamos ter aqui a opção de desconectar. O seu smartwatch do seu smartphone. E agora se deu tudo certo com a conexão aí do seu smartwatch. Não deixe de comentar. E também de deixar o like aqui nesse vídeo. E se você teve qualquer dúvida ou problema. Para conectar aí no seu iPhone. Fique à vontade para comentar. Porque no que eu puder ajudar. Estarei aí à disposição. Lembre-se também que já postei o tutorial. De como conectar no Android. E também o review completo desse smartwatch. Para você saber tudo o que ele pode oferecer. E se vale ou não a pena comprar. Será que ele é mesmo um bom custo-benefício? Mesmo que você já tenha ele. Recomendo aí que você assista esse vídeo. E claro. Para quem quiser comprar o smartwatch. Os links confiáveis de onde comprei. E de onde você pode comprar também. Estão na descrição aí do vídeo. E claro. Se gostou do conteúdo. Não deixe de se inscrever aqui no canal. E também de conferir aí o review completo. Fechou? Valeu galera. E fui!